Fala galera, aqui é a Senna do Super 7 em mais um vídeo E aqui estamos continuando com a nossa série de God of War 2 Exatamente da onde paramos no N21 né galera Então, simbora né, sem mais enrolação Então, opa, já começou aí Para nós continuarmos galera, vamos ter que ir para Onde estão aqueles cavalos gigantes que apareceu aí Só que eles aparecerem Só vai mudar ali a câmera E olha só, onde é que nós estamos Em um lugar bem... Bem... Sombrio Vai ser o que dizer Olha ali as águias ali Ou sei lá o que que é aqui Ok É o que Descobri É o nome do local Então... Esse lugar aqui é meio grande né, para onde esses cavalos estão né Então... Deixa eu ver se estava voltando para cá É o que é Vamos escalar, pronto A minha vida tá cheia, né? Opa, parece que só precisa abrir aí com um negocinho, né? Então vamos ver onde é que está a conversa lá bacana. Opa, apareceu um tiozão ali que eu não queria enfrentar mais. Boa noite. 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 Opa, vamos voltar, o encontro desceu Errei, errei Opa Ai, caramba Ai, caramba, meu Deus Oh, vem aqui Caramba, olha onde eu joguei ele Vai Vou atacar ele de cima Pegou o inimigo aqui e minha magia acabou Oh, opa, better Oh, nossa Ae Consegui Agora só guarda ele Oh, deu um dano ali nele Pegou o inimigo aqui Pegou o inimigo aqui Pegou o inimigo aqui Matei Opa Ae Agora esse visual aí vai ver Agora sim Ae galera Eu não sei vocês Mas eu acho que vocês ouviram um barulhinho aí No meu celular que foi Uma notificação Por causa que chegou a mensagem aí E peraí, deixa eu ver uma coisa aqui atrás É, tô normal Pronto Já dá pra upar aqui, né A Atenas Bluids Opa São mais 663 E a Atenas Bluids E agora Aqui a gente vai É, eu esqueci de, 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 de deixar o meu celular não ser bem riscoso, mas, deixa eu falar, né Ok, estamos aqui em um novo lugar, né Aqui era o lugar que a gente ia vir, né Vamos fazer um barulhinho pra lá, ó Aham 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 Agora dá pra passar aqui, ó Opa, o pessoal não ia abrir Mas abri, ó Aham Aham Agora é só chegar É só a gente chegar aqui e vir aqui, ó Aham A CIDADE NO BRASIL 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 Ooooooo Bem aparece isso aqui Agora Opa Cai rápido demais Agora vamos ir Neste amarelo Ok Vem aqui rápido Aí E abriu Agora Se eu não me engano só falta um Opa Opa Cai Ah Estou tentando acertar as armas Isso Poxa Pronto Agora vamos ir lá para o outro lado Para aí Pronto Aí No último Pronto 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 O que nos resta fazer é A Que é lá no Vocês vão ver o que vai parar de ser aí Né Quero né O A handlar aqui então Agora curta aí esse negócio aí, vou ficar quieto um pouco só pra vocês coferem como é que vai ser o negócio aqui, vai ser show aqui. Agora deu. 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 Então...